Fala nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora vamos falar sobre o nosso artilheiro, Imperador Azul, Edu, ter voltado a marcar em sequência de jogos E também estar vivendo o ano com mais gols na carreira O centroavante não deixava a marca em duas partidas seguidas desde março E o gol contra o Sampaio Corrêa foi o 18º dele em 2022, se tornando um dos maiores artilheiros do Cruzeiro nas últimas temporadas Um dos maiores assim, nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, ele é um dos melhores na temporada Então tipo assim, o Edu vem muito forte, é um cara muito importante pro Cruzeiro nessa campanha Que o time vem fazendo até aqui na Série B e merece todos os elogios possíveis É um cara ali de muita dedicação, raça, entrega, né? E claro, vem ajudando muito, mas muito mesmo o Cruzeiro Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião Então galera, mas antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês Como todo mundo sabe, é o XBet, meu parceiro aqui do canal Melhor site de apostas do mundo, melhores odds, pagamento rápido, seguro, via Pix, etc, beleza? Eu utilizo o XBet pra apostar, então tipo, por isso que eu recomendo pra vocês, beleza? E assim galera, vamos fazer uma aposta aqui, né? Só pra gente não ficar aí avoado, né? Eu tava vendo esse jogo aqui do Hamburgo e do Hans Rostock, né? Na segunda divisão aí da Bundesliga O Hamburgo tá detonando no jogo, tem mais finalização, mais poste de bola e etc Então eu vou colocar uma grana aqui no Hamburgo Eu tenho R$10,00 aqui pra apostar, mano Eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui do meu lado aqui, ó Né? O dinheiro aqui, eu vou colocar uns R$5,00, né? Metade do meu dinheiro, se eu ganhar, ó Eu já, tipo, quase recupero o dinheiro que eu coloquei todo no site Né? E aí, beleza Vou fazer a aposta, né? E já era, mano Beleza? Ó, galera, o comentário tá aí no link fixado Aqui apareceu já pra mim, ó, a minha aposta, beleza? Apostei com R$1,77, ó A gente tava maior, né? E eu demorei um pouquinho Mas tá valendo, né? É... Comentário fixado, né? Link aí No comentário também Utilize o nosso cupom cabelo pra você ganhar desconto aí, beleza? E bora pro vídeo Então, galera, vamos falar sobre o Cruzeiro Porque o Edu confirmou as fases com as redes Após quebrar o jejum de dois meses sem marcar dia de do Náutico Ele também deixou a marca dele no empate Por 1x1 com o Sampaio Corrêa na última terça-feira O central-avante volta a marcar gols em uma sequência de jogos Após cinco meses E a última vez que o central-avante marcou em dois jogos seguidos Foi no fim de março Quando fez duas vezes contra o Tum Tum na Copa do Brasil E balançou as redes uma vez na semifinal do Mineiro Contra o Atletique Entre as duas partidas ele teve um duelo com a Patrocinense Mas o Edu não entrou em campo Mesmo com o recente jejum que foi o maior ao longo da carreira O Edu vive o seu melhor ano Tem 18 gols em 39 partidas Ambos os números são recordes, né? Porque aos 29 anos o central-avante nunca havia jogado tantos E feito tantos gols na carreira E galera, com o gol anotado diante do Sampaio O Edu superou os gols marcados pelo Brusque no ano passado Quando fez 17 gols todos na Série B do Campeonato Brasileiro Foi o artilheiro da competição e chamou a atenção do Cruzeiro Durante jejum de gols O Edu inclusive perdeu a condição de titular do time Inclusive com o peso da sequência de jogos Na parte física ele ficou quatro jogos no banco Sem sair da reserva contra o Grêmio Mas retomou a vaga da equipe diante do Náutico Uma situação que foi mantida no Maranhão Dois gols marcados aí em dois jogos, né? E galera, o gol diante do Sampaio Foi apenas o sexto dele pelo Cruzeiro jogando fora de Belo Horizonte Porque dos outros 12, 11 foram anotados com o time na condição de mandante E outro na final do Mineiro contra o Atlético Mineiro Com o mando de campo da Federação Mineira de Futebol No domingo o Cruzeiro volta a atuar no Mineirão O estádio em que o Edu mais marcou neste ano Foram oito gols e o duelo é com o Cris Uma pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro E a promessa é de estádio lotado Uma vitória, o Celeste colocará o time ainda mais perto da vaga da Elite Nacional E claro, a torcida já está fazendo muita campanha para lotar o Mineirão Fazer uma festa muito bonita Está de volta à primeira divisão aí Claro, passa muito aí pelo resultado positivo diante do Criciúma E claro, mano, a gente tem que continuar nessa toada A gente sabe que o Cruzeiro vem muito forte Ele vem conseguindo muitos pontos aí nas últimas partidas E claro, também empatando muito, né? Então vencer agora é de extrema importância para a equipe continuar nessa toada Continuar nessa qualidade, beleza? E assim, galera Outra coisa muito importante, né? De que a gente tem aí o Edu como uma das referências da equipe, né? Ele, estando bem, o Cruzeiro vai bem, né? Se ele for bem, o Cruzeiro vem essas partilhas O Cruzeiro aí pontua, né? E claro, né? Quando ele não consegue ir tão bem também O Cruzeiro ali consegue, né? Eu que arrumar outras opções, né? E assim, o Edu mesmo, mesmo assim, ele nunca abaixa a cabeça Ele sempre tá tentando, sempre tá correndo Sempre se dedicando, por mais que os gols não vinham saindo É um cara ali que sempre, né? Tá ajudando, sempre tá no meio, beleza? Então, é um craque de bola E é um dos principais responsáveis pela campanha que o Cruzeiro vai fazendo até aqui na CLB É claro, ao longo de todo o elenco Porque a gente sabe que o Cruzeiro, ele é um elenco só Um coletivo e não ali um jogador ou outro estuando Mas, né? Todos estão de primeira vez pela campanha que o time vem fazendo nessa temporada, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau, tchau Fui, tchau, 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 tchau Tchau.